Hoje estamos aqui com a cliente Tainara, que está realizando o seu sonho da casa própria junto com a construtora União. Hoje estamos na frente da Caixa Econômica Federal, onde a Tainara acabou de assinar a assinatura de contrato com a Caixa, dando assim mais um passo rumo ao seu sonho, seguindo para a construção. Tainara, como você está se sentindo dando esse passo? Como foi confiar na construtora e continuar confiando? Fala um pouquinho para a gente. Eu estou super feliz, super satisfeita e para você que tem o sonho de ter a casa própria, vem para a construtora União. É isso aí pessoal, você que sonha em construir a sua casa própria, entre em contato com a franquia mais próxima de você e realize o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.